O que é o EBS? O EBS, que é o Amazon Elastic Block Store, fornece volumes persistentes de armazenamento em bloco para uso em instâncias do Amazon EC2 na nuvem da AWS. Então basicamente ele é um disco rígido. Cada volume do Amazon EBS é replicado automaticamente dentro da sua zona de disponibilidade, que são as AZs, para proteger a gente contra falhas de componentes, oferecendo assim alta disponibilidade e também durabilidade. Os tipos, os modelos existentes, as classes dos discos na AWS. Existem cinco tipos atualmente. O uso geral, SSD, ou seja, ele já é rápido, o SSD padrão. Tem o provisionado IOPS, o IOPS Provisioned. Tem a unidade disco rígido rígido otimizada. Aqui a gente já está falando de um disco magnético, que é o throughput optimized hard disk drive, e a unidade disco rígido free, ou seja, o hard disk drive, e o magnético. Só para vocês terem uma noção, essa tabela aqui, ela não contempla nem o disco magnético. Ela já contempla a finalidade de uso geral, que é o GP2, que é o uso mais comum, ele é recomendado para a maioria das cargas de trabalho, o volume de inicialização de sistema, virtual machines, aplicativos com baixa latência, ambientes de teste e desenvolvimento. Basicamente, esse é o volume mais comum na AWS. O tamanho do volume, ele vai de um giga até 16 teras, ou seja, já é bastante coisa. E a taxa de transferência dele é de 250 mega por segundo, tá? E ele vai até o IOPS, né, que é o input-output, de 16 mil. Então, é um disco considerável, assim, bem rápido para a maioria das aplicações. E aí, a gente tem o Provisioned IOPS, né, por isso que eu confundi ele que eu tava falando. Ele, basicamente, ele vai de 4 gigas, o tamanho mínimo, até o 16 teras, tá? Ele é um pouquinho mais rápido, certo? Você vê que ele vai até mil MIPS por segundo. Então, assim, ele vai para banco de dados de alta capacidade, aplicativos críticos que precisam de muito, IOPS, banco de dados Oracle e etc. E aí, a gente vai para as cargas mais baratas, ou seja, as classificações mais baratas, que é o throughput otimizado, né, que é o ST1, e o SC1, que é o code-hast-disk. Vamos começar pelo code. Vocês veem que ele tem o mesmo tipo de transferência por volume, porém, ele é até um pouco mais lento aqui, olha, ele vai de 250 entrada e saída. Então, ele é bem lentinho, o IOPS dele é muito básico, tá? Compara aqui, ó, 250 de IOPS contra 16 mil do GP2, então é muita coisa. Mas também ele vai de 500 gigas até 16 teras. Então, assim, ah, eu quero só testar, não preciso de velocidade, não é um volume de inicialização, que ele também não é considerado um volume de inicialização, então fica nele. E o disco otimizado magnético, ele é uma coisinha melhorada do, 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 do code-hast-disk, então você vê que ele vai aqui com 500 IOPS só, tá? Mas ele tem uma leitura até considerável de 500 MIPS, ou seja, de transferência de dados. Então ele vai para quê? Qual que é o caso de uso dele? A carga de trabalho de streaming, big data, data warehouse, processamento de logs, etc. Então, basicamente, ele é de baixo custo projetado para cargas de trabalho acessados com muita frequência e tem altas taxas também. Mas não é um SSD, tá, gente? É um disco magnético. Então vamos lá para console da AWS para gente ver isso passo a passo, como é que é feito.